Olha, Sônia, o presidente Lula deve entregar para o povo brasileiro, antes da reunião do G20, o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que prevê toda a questão relacionada à prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução que sofremos em razão desses eventos. E dentro desse plano ele vai seguido com exatamente o sistema de alerta precoce. Então é um sistema moderno, ágil, eficiente, utilizando a tecnologia Cell Broadcast com telefonia celular do G4 e G5 para todas as pessoas do Brasil que, quando necessário, estando numa região de alerta por um evento que vai ocorrer, sejam residentes ou visitantes, nacionais ou estrangeiros, serão beneficiados com essa política pública. Então o sistema está neste momento em teste em 11 municípios do Brasil, a denominação de Defesa Civil Alerta, e depois dos 30 dias, feito todo o aferimento em relação ao serviço que nós estamos disponibilizando a população brasileira, e a parceria entre nós e o Ministério das Comunicações, a Anatel e Defesa Civil Nacional, com apoio de quatro grandes operadoras, isso não significa que a gente não possa ampliar, o presidente Lula vai entregar a população, entregar disponibilizando para a população brasileira. Todos os municípios do Brasil e todos os estados poderão requerer a utilização da tecnologia, e obviamente com a coordenação nossa, a nível de Defesa Civil Nacional, ser utilizada. Mas para isso, nós precisamos habilitar, certificar aquele município ou aquele estado que irá utilizar, porque ele precede de uma preparação local, de uma contingência local em termos de plano. Vou pegar aqui um município como São Sebastião e São Paulo, Litoral Paulista, que houve um problema lá no Carnaval do ano passado. Aquele município está em preparação, então as pessoas têm que saber para onde irão, onde vão ficar brigada, qual é o plano de fuga, toda uma conscientização. E os níveis de alerta também, conhecer qual o nível de alerta, mensagens complementares. Então, mais de 30 dias, a gente está com esse sistema aí, já com todas as análises feitas, para que o presidente Lula entregue ao povo brasileiro. Então, a ideia é que isso seja entregue realmente ao final desses 30 dias de teste, é isso? Porque a gente teve agora, esse teste começou dia 10, agora de agosto, então a ideia é entregar já no mês que vem, é isso? O sistema está pronto, certo? Só que a gente precisa fazer os testes para poder fazer algum ajuste. Às vezes um ajuste no serviço de uma das telefonias, às vezes na preparação da defesa civil daquele município, do estado, onde o município está classificado entre região de dificuldade, e de possibilidade de ter um evento e a comunidade. Lembrar que o serviço é para a comunidade. Então, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal precisam preparar a comunidade. Qualquer município que vá ter esse serviço à sua disposição, a rede escolar precisa saber, a rede das igrejas, dos comerciantes, das escolas públicas, a sociedade de um modo geral. Então, conhecer, ser bem divulgado, orientado. Você já pensou? A pessoa está em uma área de risco, como morador ou como visitante. Vai receber, ele está com telefone em alguma plataforma ali, assistindo um filme no YouTube.